Fala galera, Sargento Rock ou 967. É, eu tô aqui. É, não se assusta não. Não é um vídeo que você vai ficar vendo só o fundão. Isso tá aí pra você entender o seguinte. Antes um aviso, tá? Pra quem tá precisando, pra quem vai procurar segunda-feira e provavelmente na quarta, não vai deixar o chumbo grosso. Por causa da E3, eu vou trabalhar que nem um condenado pra botar as coisas no ar na E3 e eu vou... Segunda-feira não vai rolar, tem duas conferências ainda na segunda. Vai tá pegando, a gente vai tá correndo atrás de informação ainda, tentando botar tudo, atualizando o post. Bom, não vai rolar. Quarta-feira deve ser o dia que eu vou descansar. Aí eu vou descansar e talvez eu volte na sexta-feira que vem e aí eu volto falando o que eu achei da E3. Bom, esse vídeo aqui não é pra falar de jogo grátis, a gente já falou de jogo grátis. Esse jogo aqui é pra falar de uma coisa que a gente precisava fazer, ó. Integrar as plataformas. Ah, não jogar transplay? Não, não, não é isso não, gente. É parar com a palhaçada do console war. Eu vou me aproximar pra vocês me verem melhor. Olha, como é que eu fico bonitinho mais perto da tela. Essa merda tá me incomodando esse troço aqui, tá dando efeito. Bom, preste atenção. Console war, pra mim, é coisa de quem tem, ó. Pim, pica. É. Você precisa compensar alguma coisa que você não tem e aí você tem que fazer. esse. Ó, o meu é melhor. É igual o cara que fala do time de futebol dele que o dele é melhor do que o do outro. É igual o cara que fala do partido político. É igual o cara que fala do carro. É igual a todo mundo que fala de alguma coisa que tem dele. Ele. Olha ele aí. Olha ele no centro do universo de novo. Que desgraça. De novo no centro do universo. E aí ele tem que dizer que o dele é melhor pra ele se sentir melhor. Gente, isso é parte, ó, do teu cérebro. É o teu cérebro que faz isso com você. Tá? Ele tem que fazer você se sentir recompensado pelas coisas que você fez durante sua vida toda. É por isso que o teu cérebro faz isso com você. Faz você achar que tudo que é teu é melhor do que o do vizinho. É. Por outro lado, ele às vezes faz com o que você queira o do vizinho, que é pra você buscar alguma mais e não se acomodar. Mas nem sempre. A gente é só inveja mesmo, que é uma merda. Bom, entenda. Tá? Entenda. Conselho Or só estraga o planeta. Todo. Qualquer tipo de disseminação de ódio, disseminação de raiva, disseminação do blá blá blá. Coisas que não levam a lugar nenhum. Ah, porque o meu é melhor por isso. O meu é melhor por aquilo. O meu é melhor por aquilo. O outro não interessa. O teu tem uma coisa que o do outro não tem? Que lindo! Pega o seu console e leva na casa do cara lá do outro, o outro que tem lá. Senta. Vê o que o cara tem e o que você não tem. Vê o que você tem e que ele não tem. Joguem os dois jogos. Joguem nos dois consoles. Joguem e se divirtam. Sejam felizes como seres humanos inteligentes que vocês deveriam ter. Sejam mais inteligentes. Usem o cérebro de vocês para serem felizes. Não use o cérebro para ficar felizes. que, 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 que. Ah, porque eu vou dizer isso. Ah, porque eu vou dizer isso aqui. Ah, porque eu vou dizer isso aqui. Ah, porque eu vou dizer isso aqui. Sabe? É coisa de gente ridícula. Tá aí, ó. E3. A gente vai ver muito comentário ridículo durante a E3. Eu sei. Isso é outro assunto. Tá? Isso é outro assunto. Quem sabe um dia eu já falei de algumas coisas aqui. Quem sabe já me ouviu falar. Eu falei da E3. E quem sabe eu, ó, chumbo grosso nas crianças também, porque, por final de contas, né, tem uma certa classe que às vezes precisa. Mas por quê? Porque é o ser humano que tá ali fazendo console work. É o ser humano que tem que achar que toda aquela experiência que ele teve na vida dele toda é melhor do que a sua. Porque ele, por algum motivo, se acha melhor do que você. Também porque ele, né, e aí ele tem que compensar. Cara, acorda. Acorda. Acorda, meu senhor. Acorda, minha senhora. Ninguém é melhor do que ninguém. Depois de cinco anos embaixo da terra, todo mundo é osso, cabelo e poeira. Ainda tem os ossinhos, ainda tem os cabelos. O resto tudo é poeira. O resto tudo é comido pelos verme. É, melhor bunda da Odete, mas isso é uma piada, velho. Tá? Exatamente. Todo mundo é igual. Morre igual, vive igual, respira igual, caga igual, mija igual. É igual. É tudo igual. Tem nada de melhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que eu. Todo mundo é igual. Todo mundo é a mesma merda. Se conscientiza disso, pelo amor de Deus. Para. Para. Porque se todo mundo parar com essa palhaçada, um de um lado e o outro do outro, acabou. Ficou tudo bem. O mundo fica em paz. Olha que lindo. O mundo de paz. Pessoas tranquilas, jogando seus consoles, com um amiguinho no crossplay. Olha, 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 olha no crossplay. Né? Que porra ia ser lindo. Não ia ser legal você poder jogar no crossplay com as quatro plataformas? PC, Xbox, PS, Nintendo. Todo mundo junto. Olha que farra. Que maravilha. Sabe por quê? Porque não iam ser 500 jogadores. Ou 500 mil, ou 1 milhão, ou 2 milhões. Iam ser 8. Porque iam ser multiplicado por 4. 8 milhões de jogadores jogando no mesmo jogo. Olha que lindo. Mas não pode. Não pode, porque tem que ter um imbecil. Que fique reclamando de ti, ti, ti. Que que é com essa ali tem isso? Que que é com essa ali tem isso? Que o mesmo é melhor nisso? Isso é uma porcaria. Isso é um lixo. O mesmo é melhor. Cresce, cidadão. Vai fazer alguma coisa de produtivo pela vida. Pelo amor. Vai plantar amor, sabe? Rosa de amor. Vai dar um beijo numa mulher. Sei lá, se abraça. Namora. Vai ser feliz. Pra que tanta raiva? Sabe o que é que essa raiva vai te levar? A lugar nenhum. Um dia, esse ódio que você planta, essa raiva que você joga pra fora, volta. E sabe o que é que geralmente acontece com essas pessoas que falam, disseminam ódio e raiva, disseminam comentários babacas numa transmissão? morrem no esquecimento do comentário imbecil, morrem no esquecimento do ódio. porque alguém consome aquilo, porque vai aparecer alguém com mais raiva do que ele, alguém mais idiota do que ele, algum comentário mais maldoso, malicioso, imbecil do que o dele, e vai ganhar o espaço dele. Sabe o que 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 é? É só o ser humano ficando cada vez, ó, menor. Cada dia que passa, a gente tá parecendo mais com bicho do que com gente. E olha, eu tenho orgulho de ser nerd, como eu já falei, porque eu acho que é um grupo de pessoas que planta mais coisas boas do que ruins. Porque afinal, os meus heróis não morreram de overdose. Os meus heróis carregam, tem capa, tem escudo, tem martelo, né? Máscara. Eles me inspiram às coisas melhores, eles não me inspiram às coisas piores. Mas se os seus heróis te inspiram a esse tipo de comportamento, cara, outra música. Eu sinto muito, mas você escolheu errado o seu super-herói. Seja melhor, para de plantar guerra, sabe? Ó, flower power, voltando aos anos 70. Faça amor, não faça guerra. Valeu? Não gostou? Você prefere fazer guerra? Dá um dislike. Eu vou saber quantos idiotas que estão no meu canal, que preferem guerrinha. Gostou? Quer fazer um mundo melhor? Dá like. Eu vou saber que quem assiste isso, que é uma meia dúzia de três aeroportos que eu sei, tá lá, clica lá. Gostei. Se não, posso fazer. Tá? Beijo. Fui. Bom fim de semana, boa E3. Depois da E3, a gente volta e conversa mais. Fui. E3, a gente volta e conversa mais. 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 Obrigado.